Música Nessa semana nós lemos a paraxá Vaet Hanan. De novo, Moshe Rabbeinu, ele continua no seu discurso final. Ele está trazendo ensinamentos extremamente importantes para todo o futuro do povo judeu. E, com certeza, tem um ensinamento nessa paraxá que ajuda a responder, talvez, um dos maiores questionamentos da humanidade. Tzadik Veraló Rasha Vitovlo. Por que as pessoas boas têm sofrimentos na vida? E por que as pessoas ruins vivem com tranquilidade? Muita gente fica sem dormir, inconformado. Uau, aquela pessoa tão boazinha só passa por sofrimentos na vida, não tem nada, se esforça e não consegue ter nada na vida. Enquanto aquele iraxá, aquele perverso, passa por cima dos outros, machuca as pessoas, engana. E ele está vivendo bem. Parece que cada vez ele tem mais e mais tranquilidade. Isso é uma pergunta que incomoda. E até mesmo Moshe Rabbeinu ficou incomodado. A Torá ensina para a gente que, quando ele estava lá no Monte Sinai, e ele percebeu que Deus estava num momento de Etratzorn, era um momento que ele estava aberto para as perguntas de Moshe Rabbeinu, para os pedidos de Moshe Rabbeinu. Então, ele pergunta a Shem por que pessoas boas sofrem e pessoas ruins têm tranquilidade na vida. Então, obviamente que Moshe não está questionando com falta de emuná, por falta de confiança em Deus. Ele queria entender, me mostra os teus caminhos. Eu quero entender como funciona a justiça divina. A resposta está no finalzinho, o último versículo da nossa paraxá. Para a gente nunca mais esquecer aonde está a fonte, o último versículo da nossa paraxá. Assim está escrito, Veshamarta etamitzvah. Você vai cuidar da mitzvah. Veta ruquim, veta mishpatim. E de todas as leis que tem na Torá, Ashera no Rime Tzavra Ayom, que eu estou ordenando para vocês hoje, La Sotam, para que vocês possam cumprir todas essas mitzvot, os ruquim e os mishpatim, que estão na nossa Torá. Espera aí, eu não estou vendo nenhuma resposta do questionamento. Calma, vem o Talmud e fala para a gente ler esse versículo de uma maneira um pouquinho diferente. Ele fala que o ponto aqui a gente tem que colocar, no finalzinho, Ashera no Rime Tzavra Ayom, La Sotam. A gente deve cumprir as mitzvot hoje. Vem o Talmud e fala, hoje é o momento de cumprir as mitzvot, e amanhã, Mahar Le Kabel Scharam. É para receber a recompensa de tudo o que a gente fez de bom na vida. Por que que isso acontece? Existem dois períodos, quando Deus fez o mundo, essa foi a intenção da criação dele. Dois momentos diferentes. Existe um mundo material, é uma vida finita que a gente tem, é um lugar de testes, é um lugar de dificuldades, onde a gente tem o livre-arbítrio para poder seguir a vontade de Deus ou Deus nos livre, se rebelar contra a vontade de Deus. E depois disso, vai vir um segundo período, que é o Olam Abá. O mundo vindouro, lá vai ser eterno, para a gente receber as recompensas de tudo o que a gente fez aqui nessa vida. Então, Ayom La Sotam, aqui é o momento de fazer as mitzvot. Lá no mundo vindouro, não tem mais livre-arbítrio, não tem mais escolha, não tem mais mérito. Só nesse mundo aqui, de confusão, de escuridão, eu tenho mérito pelas escolhas corretas. Lá no mundo vindouro, com tudo claro, com tudo aberto, com Deus lá presente, já não tem mais livre-arbítrio e já não tem mais mérito por nenhuma escolha que a gente fizer na vida. Então, agora, a gente já começou a entender por que que os tzadikim, eles não estão recebendo aqui nesse mundo todas as coisas boas que eles fizeram, primeiro, Deus quer manter o livre-arbítrio. Imagina, se toda coisa boa que eu fizer já vem o prêmio imediatamente, toda coisa ruim que eu fizer já cai um raio na cabeça, eu não tenho o livre-arbítrio. Então, Deus, ele precisa ocultar a mão dele aqui no mundo material. E o segundo motivo, e mais importante, o valor de uma mitzvah é tão grande que não existe recompensa aqui nesse mundo. Deus não quer pagar porque seria injusto. Não tem nada no mundo material, nenhum prazer aqui no mundo material que pagaria uma única mitzvah que a gente cumpriu. Deus está guardando para o mundo vindouro. A Yom La Sotam hoje, aqui nesse mundo, é para cumprir as mitzvot e marrar no mundo vindouro. Aí sim, a gente vai poder, sem todas as limitações aqui desse mundo, receber a recompensa verdadeira por cada bom ato que a gente fez. Tá bom, mas e por que os sofrimentos, então? Por que que pessoas boas sofrem na vida? Os nossos sábios, eles ensinam pra gente, cada transgressão que a gente faz na vida, isso causa uma mancha espiritual na nossa alma. E essa mancha tem que ser limpa. Então, Deus manda sofrimentos. Não tem tzaddik no mundo que só faz coisa boa. Os melhores tzaddikim são aqueles que tentam melhorar e às vezes eles tropeçam, causa uma mancha na alma deles. Deus, por bondade, manda esses sofrimentos justamente pra limpar a alma desses tzaddikim e também pra despertar uma pessoa que tá num caminho errado. Ele é uma boa pessoa, mas infelizmente ele tá num caminho errado. Deus, ele manda o sofrimento pra dar uma chacoalhada na pessoa e dessa maneira a pessoa vai despertar e vai pro bom caminho. No final das contas, o sofrimento foi um presente. O sofrimento foi uma coisa boa. Os nossos sábios, eles trazem um paralelo de um homem que era um amigo do rei e o rei teve que viajar, deixou um ministro e esse ministro era muito ruim e esse ministro castigava esse amigo do rei, dava chicotadas nele quando volta ao rei, ele castiga esse ministro e fala, olha, quantas chicotadas você recebeu? Ele falou, recebi 200 chicotadas. Ele falou, olha, pra cada chicotada eu vou te dar uma moeda de ouro, esse homem chega chorando em casa. Ele falou, se eu soubesse que cada chicotada ia valer uma moeda de ouro, eu ia pedir o dobro das chicotadas, porque a chicotada não está mais doendo e agora eu tenho moedas de ouro pro resto da vida. Vai chegar um momento que a gente vai entender que mesmo os sofrimentos são uma bondade infinita de axé. Mas, por que que as pessoas ruins, os perversos, eles têm sucesso na vida? Olha, o lado dos sadikim já está mais claro, mas o lado dos reshaim, os perversos, a gente vê eles tendo sucesso e parece que eles não têm sofrimentos. Por que que isso acontece? Olha que incrível que os nossos sábios respondem. Também aparece um versículo antes, está tudo aqui na nossa paraxá. Está escrito no versículo o mechalem le sonav al panav. Deus paga para aqueles que ele odeia. Quem Deus odeia? Os reshaim, os perversos que vieram para o mundo para fazer mal. Deus paga para eles, na cara deles, leavidô para exterminar eles, para acabar com eles. Ló yarrer le sonô el panav e chalem ló. Ele não vai deixar de pagar, ele vai rapidamente pagar para os reshaim para mandar eles embora depois. Olha que incrível, os perversos não vão ter direito ao mundo vindouro. Como o sadikim está guardado para eles toda a recompensa no mundo vindouro, os reshaim, os perversos não vão ter essa vida eterna. Deus, ele não pode fazer uma injustiça porque mesmo a pior pessoa do mundo alguma vez ele deu uma esmola na rua, alguma vez ele ajudou uma pessoa, Deus não pode ficar sem pagar. O que Deus faz? Paga na cara dele. Pega aqui o teu pagamento aqui nesse mundo porque você não vai ter mundo vindouro. Por que que às vezes eles não têm sofrimentos? Porque se eles não precisam dessa limpeza espiritual para ir para o mundo vindouro, não tem sentido Deus se ele mandar sofrimentos para essa pessoa. Uau! Olha que inversão, a gente vê tudo ao contrário. A gente questiona porque a gente não entende como Deus ele julga o mundo. Com o que que isso se compara? Tem um rei que ele tem agora pessoas que estão se rebelando contra ele. Então, estão se juntando e tem os líderes e tem pessoas que são pessoas boazinhas mas que acabaram sendo influenciados pelos líderes. O rei vem com o exército, consegue derrubar essa rebelião e agora eles vão a julgamento. O julgamento é separado. Os líderes têm um julgamento e os que acabaram sendo mal influenciados têm outro julgamento. Qual é a sentença? Os líderes pena de morte. Cabou. Vocês se levantaram contra o rei um rei bondoso acabou para vocês pena de morte. E aqueles que foram mal influenciados esses aí vão passar um tempo na prisão vão comer pão vão beber água vão realmente passar por momentos difíceis mas eles vão se arrepender eles vão aprender e eles vão sair de lá pessoas melhores. Então assim o rei ele vai executar o que foi decretado lá no tribunal mas esse rei é bondoso ele vira para os líderes e fala olha vocês têm o último pedido o que vocês gostariam antes da pena de morte e eles falam a gente quer um banquete com todas as melhores comidas do mundo. sim o rei faz em praça pública para mostrar a bondade dele diante do povo inteiro ele começa a fazer um banquete para os líderes da rebelião eles estão lá sentados comendo vão vindo as comidas mais gostosas e os outros estão coitados aqueles que seguiram estão lá na prisão comendo pão com água de repente chega uma pessoa de fora da cidade que não sabe sobre o julgamento não sabe sobre a rebelião e ele fala assim peraí o que está acontecendo aqui quem são esses que estão aqui comendo um banquete em praça pública não esses são os perversos os líderes da rebelião e quem são aqueles coitados lá que estão na prisão comendo pão bebendo água só não aqueles são boas pessoas que acabaram também se rebelando porque foram mal influenciados peraí cadê a bondade desse rei esse rei está louco ele está virando todo julgamento essa pessoa não sabe o que está por trás ela não sabe que amanhã esses vão estar na forca e esses vão ter voltado pra casa pra vida deles pessoas melhores essa é a diferença de como Deus ele está tratando os tzadikim os tzadikim passam por dificuldades os tzadikim não recebem nesse mundo a recompensa deles por quê? porque está tudo guardado pro mundo vindouro olha esse perverso parece que ele está bem parece que ele tem sucesso Deus está pagando aqui porque essa pessoa não vai ter o mundo vindouro então a gente aprende aqui dessa paraxá pra nunca mais a gente esquecer a gente não pode questionar Deus a gente precisa ter emunar confiança a gente é como aquele cara que chegou de fora da cidade quem é você pra questionar o rei você nem sabe do julgamento você não sabe das regras você não sabe de nada por que você está julgando também a gente deve aprender aqui a não questionar Deus a gente não sabe o passado a gente não sabe o futuro o que a gente sabe é que Deus ele é bondade infinita ele cuida da gente a gente vê um pai cuidando de um filho o amor o cuidado Deus é muito mais do que isso ele ama os seus filhos ele quer o melhor a gente tem que andar nos caminhos de Deus vamos aprender aqui mais uma lição importantíssima agora é a hora das mitzvot lá não vai mais ter o que fazer cada mitzvah que a gente faz lembra daquelas moedas de ouro depois já não tem mais como conseguir agora ayom la sotam esse mundo é o mundo das mitzvot é o mundo das oportunidades a gente pode crescer quantas vezes a gente tem preguiça ai eu queria fazer essa mitzvah mas eu estou com preguiça amanhã eu faço depois de amanhã eu faço você já vira alguém falando olha tem dinheiro lá tem uma nota de 200 ai eu estou com preguiça de pegar agora amanhã eu pego Deus me livre vai perder o dinheiro a gente também vai perder as mitzvot Deus nos livre o que a gente não fizer a gente perdeu o tempo passou ah mas eu vou fazer hoje eu faço a mitzvah que eu ia fazer ontem não não hoje você pode fazer outra mitzvah mas a mitzvah de ontem você perdeu pra sempre ayom la sotam vamos guardar as últimas palavras da nossa paraxá hoje é pra fazer o mahar le kabils haram amanhã é pra gente receber a recompensa vamos aproveitar cada segundo dessa vida pra fazer mitzvot pra fazer o bem pra ajudar o próximo pra quando a gente chegar a Bezrat Hashem no nosso mundo vindouro a gente vai se alegrar com tudo que a gente vai receber lá Shabbat Shalom não Legenda Adriana Zanotto